É isso aí, nação rubro-negra! Aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque Pra você que não me conhece, vem chegando, notícias do Flamengo todo dia Seja bem-vindo e já vai logo ouvindo a famosa Sabe que o bom de domingo chegou e vai chegar nesse domingo Para animar a festa Se inscreva lá do direito da tela, aciona a notificação no sininho Pra todos os vídeos É importante que você fique por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Gustavo Henrique dando choque Muito feliz em ter a sua companhia Aqui você acompanha tudo sobre o Mengão Eu já começo com boas notícias Inclusive, tô muito confiante pra essa temporada da NBB O Flamengo começou com o pé direito, venceu o primeiro jogo E venceu o segundo também Dessa vez a vítima foi o Brasília 86 a 81 Deu o Mengão No último quarto O Flamengo simplesmente massacrou Não deu pra ninguém Graças a Deus Só deu o Flamengo Galera, eu quero lembrar vocês o seguinte É importante a troca do ingresso pro Flamengo e Grêmio na próxima quarta-feira Um recado pra você, torcedor, pra você, torcedora É importante Segunda é feriado Só teremos na segunda-feira pontos de troca Na Gávea e também no Maracanã Então você que ainda não pegou o seu ingresso, não fez a troca Vai lá, corre lá Porque a coisa é séria, gente É medida de segurança Não dê mole Meu amigo torcedor Minha amiga torcedora Fiquem ligados Não dê mole Porque senão você vai acabar ficando de fora Já pensou? Os ingressos voaram A exemplo do Fla-Flu Toda a parte do Flamengo já foi comercializada Expectativa do torcedor é muito grande Assim como a minha também Agora, eu, 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 Jorge Jesus Se eu sou técnico do Flamengo Gente, tudo bem Conquistar o campeonato é fundamental É muito importante Mas, gente, nós não podemos esquecer Que teremos o jogo mais importante dos nossos últimos 35 anos Nesta quarta-feira Então, sinceramente Na minha visão Nós tínhamos que jogar Descansando os titulares Porque vai ser guerra quarta Não tem conversa Precisamos da vitória Da classificação Precisamos classificar Então, não podemos dar mole De forma nenhuma De forma nenhuma É fundamental É de fundamental importância Que nós Tenha Que a gente tenha Uma participação importante Olha, você que não está inscrito na rede Fla Você vai lá e se inscreva Porque todo jogo do Flamengo A gente transmite E agora com uma novidade, né Você Que quer contratar O Gustavo Henrique Danuchok O Raflamelo Para narrar o jogo Ao vivo Do seu estabelecimento comercial Pode me procurar no direct Manda o seu recado no comentário Estaremos Eu e meu parceiro Raflamelo Transmitindo a partir das 5 da tarde O sensacional Fla-Flu Do Resenha Beer Club Resenha Beer Club São João de Miniti Rua Joana Calil 440A Você chega lá E acompanha Vai ser bem legal Você não deu para você ir? Acompanha pela rede Fla Eu vou narrar o primeiro tempo do jogo Emoção Vou botar para cima Porque isso aqui é Flamengo E não tem jeito Rapaziada Deixa eu falar para vocês O atacante Lincoln De volta ao Flamengo Diego de volta Isso para o Clássico contra o Fluminense Para quarta-feira A rapaziada vai estar inteirinha Vai estar todo mundo pronto Boa notícia O Flamengo empatou com o Vasco Em São Januário Por 1x1 E se sagrou Campeão do torneio Otávio Pinto Guimarães Parabéns para a nossa garotada Parabéns para a nossa meninada A equipe rubro-negra Tinha vencido o primeiro jogo Por 2x1 E agora com empate conseguiu O Yuri Oliveira Abriu o placar Para o Flamengo Sub-17 E depois o Vasco Acabou empatando Essas duas equipes Elas vêm num momento Muito bom Estão na final do Campeonato Carioca Campeonato Brasileiro Da categoria Enfim O bicho está pegando E vale muito a pena A gente acompanhar Os nossos meninos Assim como vale muito a pena também Você investir na criptomoeda Nikesh Há 8 anos atrás Quando começou esse mercado O Bitcoin era desacreditado E hoje está valendo 8.500 dólares Uma moedinha A Nikesh começou Vem evoluindo Uma Nikesh Já vale mais Do que um dólar Você quer saber Como você investe Como você faz É só ir no link Na descrição E você vai ficar sabendo De todos os detalhes Você não vai perder nada Vai lá agora Nikesh O seu investimento Absolutamente Certo Na São Romulo Negra Eu quero falar Para vocês o seguinte Lembram do Romulo? O empréstimo dele Termina no Grêmio No final dessa temporada E teoricamente Ele teria que voltar ao Flamengo Sabe o que ele disse? Quer ficar no Grêmio Ô Romulo E quem te disse Que a nação te quer Aqui no Flamengo? Tem que ficar no Grêmio mesmo Meu compadre Tem que ficar no Grêmio Porque tu vai vir fazer O que aqui? O que tu fez Na primeira passagem? Quase nada? Fica no Grêmio mesmo É melhor É melhor assim Palavra de honra Sem brincadeira Sem brincadeira mesmo Pode ficar por aí Pode ficar Gente Depois De Lucas Paquetá E Leo Duarte Vocês acreditam Que o Milan Está de olho Em mais Uma revelação Nossa Mandaram Caio Olheiro Olheiro E tudo Dessa vez Eu estou falando Do lateral Caio Roque Do Sub-17 Eu tive a oportunidade De ver esse menino Atuando em duas partidas Na Gávea E ele realmente É promissor O Olheiro Viu o jogo Do Flamengo Com o Corinthians Quando o Flamengo Venceu por 4x3 Ele deu 3 assistências E continuaram Observando Então o Flamengo Tem que ficar atento Já Renova logo Igual o Corrini Agora que está Passando a renovação De 4 anos Já renova Aumenta a multa Porque de fato É um jogador Que está Em evidência E o Milan Não brinca No mercado O Caio Completa 18 anos Em janeiro Ele chegou Ao Flamengo Com 13 anos De idade Nesta temporada Em 2019 Ele entrou em campo 25 vezes E marcou 3 gols 3 gols Então É um jogador Importante Valorizado Que de fato O Flamengo Não pode Dar mole Nós temos Que ficar atentos Olha Ainda falando Sobre o Fla-Flu O próximo vídeo Vai ser uma leitura Tática do jogo Enfim O Renato Gaúcho Colocou Time em reserva Perdeu Fortaleza Por Fortaleza Por 2x1 Com time Reserva De olho No jogo De quarta É por isso Que nós temos Que ficar De olho Também Eles Entram em campo Com Felipe Rafael Galhardo Paulo Miranda David Braz Juninho Capixaba Romulo Maicon Tassiano Luciano Pepe E André Felipe Esse foi o time do Grêmio Por que? Eles estão de olho no jogo E acho bom Que o Flamengo Faça A mesma coisa Rapaziada Tá chegando a hora O bicho vai pegar Flamengo e Grêmio Nesta quarta Mas antes O clássico Importantíssimo Contra a equipe do Fluminense Não podemos Dar mole De forma nenhuma Torcedor Nada de grito Homofóbico Contra o Fluminense Neste domingo No Maracanã A CBF Tá de olho Eles estão atentos E a gente Pode pegar um gancho Caso isso aconteça Então Deixa a zoação Pra depois Nada de Grito homofóbico No Maracanã Valeu? Nação rubro-negra Tô indo nessa Mandando um forte abraço Pra você Deixa eu botar aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Chega mais perto Que eu tô indo embora Sabe como? Do choque Que eu tô indo embora E aí